O tempo? Já está acabando. O tempo? Um, dois, três, vai! Desprezco, desprezco, ora! Desprezco! Posso, não, posso? Desprezco! 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 Só na mônia! No balão, no criador! E hoje eu acordei e fui ver o sol nascer E eu procurei o melhor lugar E era um beck na beira da lagula Em volta de pão e o senhor em volta da sua Na minha frente eu morro, eu esperei o sol raiar E esperei, esperei, esperei E nada Só vi a nuvem, sim Esperei, esperei Comecei a pensar No que o rei queria falar E era a voz do meu rei Comecei a escutar Teu filho não deixa a nuvem te parar Oh não, oh não, oh não Pode até chover E eu não vejo o sol Mas além das nuvens Eu sei que elas estão Pode até chover E eu não vejo o sol Mas além das nuvens Eu sei que elas estão Nem todos se vê Mas eu sei que Cristo vive Nem temos que ver Nem todos vivem Mas eu sei que Cristo vive 함 É Não é Não é Não é Não é E true E go right here Espeça Espeça as teu fim nascer Nessa manhã eu vi Jesus, show em reggae Três coisas eu vim nascer Nessa manhã eu vi Jesus, show em reggae Reggae, reggae Reggae, reggae, reggae Reggae, reggae Reggae, reggae Reggae, reggae Tchau, tchau. Tchau.